Música 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 E aí, irmão! Ai, papai! É Kelly! Olha aqui, ó! Variador, falta água! Tá filmando, tá filmando aí que eu tô ganhando aqui na hora. Eu vou te combinar com a placa, carro sobe, pés e louvardia. Subidinha sobe, 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 desce minha pés, desce. Subidinha sobe, 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 desce minha pés, desce, pés, desce. Hã? Dê uma, senhora é o doce, eu hun général, faz ela muito louva. Vai lá! E é mais um novinho do Cajopinha, vou lutar Porque quando elas conversam, não querem mais parar Faz tremer a bunda, mexendo o bala pra cá Dança, dança, bem gostoso, cê piora pra parar Depois combinava praticar, sobe, desce novinha Subi, 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 sub Se alguém é ali, você tá Mas é que o mal é que vem comigo, nem você tá E você tá aí, caralho Pois é, linda, tuas casas Hoje é uma pausa, uma tensão A cabinha fala, vem a tua almoçar Foi nesse jeito, só que volta a me lançar A manhã da chuva, a pessoa tem um cura no cabelo Olha o seu rio, a minha mulher, ela tá A palma, o braço, o braço, o braço Mas eu tô na hora do peste, nessa vida O braço, os caras, o braço, os caras, o braço E esse é o seu braço, quem vem com esse um minuto Tem pra mais que me compira, seu talento Nada puxa, olha a luz da cara Olha o que me lembra, que é o que se eu vi Quando ela pisar na rua Não, 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 não no rio em e e e E agora desce E agora desce Veixa o peito Vem res Vem res A questão é Vamos uso Vem res O que é isso? Vem醒ando A gente tá dançada, mandando em bassa Esse olho prepareiam meu pé Buy down kinda White Summer E cê vai falando briga-me briga-me Fil acrescento briga-me 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 Pega nessa, pega nessa É no sábio verde, vai no céu dela Pega nessa, é no show Pega nessa, é no show Pega nessa, é no show Pega nessa, é no sábio verde, vai no céu dela Vai tocar, apre Namora de perpente, é no vete ser Um beijo na boca, eu gosto, não sou você D O ritmo é maravilhoso, a novidade se viciou Até quem não desce, se anel e o chão desenrodoou Vim se tua pia da dormida, eu tô no chão Vim se tua pia da dormida, eu tô no chão Vim se tua pia da dormida, eu tô no chão Vim se tua pia da dormida, eu tô no chão Chau, chau, papurado, chau, lhe disse chau, chau, chau Papurado, chau, desde o ano que é filho que bota nos fora e droga Chau, chau, papurado, chau, disse chau Tchau, 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 tchau É o que ele se segue o meu Deus e não pode não Vai, vai, vai